Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render glória, aleluia, 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 aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte eu te adorarei A te canto glória, aleluia, 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 aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu cantarei Tu és santo exaltado, aleluia, 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 aleluia A te canto glória, aleluia, 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 aleluia A te canto glória, aleluia, 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 aleluia